O título paulista de Tite, que agora tem na história dele pelo Corinthians, paulista, brasileiro, libertadores e mundial. Ele sente o gosto de ser campeão, enquanto os jogadores do Santos, claro, decepcionados, perdem a chance de conquistar um tetracampeonato inédito. O Corinthians, um campeonato paulista com 11 vitórias, com 10 empates e apenas 2 derrotas. 38 gols marcados, 18 gols sofridos. Guerreiro Martilheiro com 8 gols e a festa é do elenco do Corinthians, campeão paulista de 2013. O gerente Edu Gaspar, um abraço de Tite, todo o elenco do Corinthians. Um elenco, Casagrande Caio, que depois da eliminação na Libertadores, conseguiu chegar, jogar o jogo no seu ritmo, no seu jeito. Não demonstrou ansiedade demais e muito menos depressão. E fez uma boa partida, eu acho. Principalmente depois do gol do Santos, o jogo mudou completamente. Acho que o Corinthians foi superior. Uma partida consciente de um time pronto, de um time que tem um elenco que possibilita ao treinador mexer de acordo com o adversário. E que teve na manifestação da quarta-feira, quando acabou o jogo e foi desclassificado, um reconhecimento do torcedor. Esses caras têm crédito. O Paulinho tem sido um dos principais jogadores do Corinthians. Deu um abraço grande, apertado no Tite, agora o presidente Mário Gobi. Não sei se seria especular demais imaginar, porque não chegou ainda oficialmente em nada. Mas é claro que está todo mundo de olho. Será que o Paulinho vai embora? Será que não vai? Não é um abraço, acho, mais de comemoração do que qualquer outra coisa. Até carinhoso, assim, apertado pela derrota de quarta-feira. Sem pensar em que o Neymar... Exatamente, a eliminação de quarta-feira vieram para o jogo de hoje, um pouco caído emocionalmente, mas conseguiram manter o resultado, né? O empate, acabaram sendo campeões, é uma emoção normal. Outro abraço de uma geração. Cleber, agora o Neymar e o Pato conversando bastante. O Neymar, o único jogador... Não, um dos poucos, não. Agora eu estou vendo o outro, mas o Neymar foi ao arco, teve uma série de reclamações, depois ficou parado. Agora abraça o Duílio, o diretor do Corinthians. É exatamente o que eu ia dizer na hora, exatamente. Eles têm um picadinho para receber do vice, né? O abraço do Neymar e do Pato, uma geração, né? Uma novíssima geração do futebol brasileiro, e muitos imaginavam o que seria a dupla de área, a dupla de ataque da seleção brasileira, né? O Pato não vai para a Copa das Confederações, ainda tem tempo para tentar ir para a Copa do Mundo. E o Neymar, que comemorou três títulos seguidos, né? Além de ter sido campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mostra também que sabe perder e vai cumprimentar os seus adversários campeões. E a festa do Corinthians! O Corinthians fatura o título paulista de 2013, uma campanha que começou com um empate no dia 20 de janeiro contra o Paulista. Depois veio uma derrota para a Ponte Preta, a primeira vitória só na terceira rodada contra o Mirasol. O time estava dividido entre Paulista e Libertadores, conseguiu se classificar em quinto lugar e comemora o título, Mauro Naves. E eu sou vindo aqui agora o Paulo André. É do jogo, uma hora um deixa o pé, outra hora o outro deixa a mão. Eu sempre fui muito leal nas partidas que disputei, achei que ele não estava sendo leal. Mas ficou aqui e amanhã a gente conversa. Paulo, até que ponto o título minimiza a frustração de quarta-feira? Ah, sabe que é intragável o que aconteceu quarta. Não dá para aceitar e a gente não vai esquecer tão cedo. Mas eu acho que para a torcida e para nós é um conforto, pelo que eles fizeram no Paquembu quarta-feira e pelo que a gente vem trabalhando e lutando para conquistar títulos. Aí esse foi o Paulo André.